A gente estava aqui no procedimento da fundação do prédio aqui, acabou de chegar agora uma forma metálica para começar a parte da fundação, fechando os blocos aí, a máquina para descarregar tem aí uma bobsquetezinha para ir cavando os blocos da fundação desse prédio a gente está um pouco de uma ferragem ali já para começar a fazer os blocos de acordo com que eles vão cavando, a gente já vai providenciando a parte da ferragem uma recrutadinha aí, aproximadamente 300 metros de concreto na parte dos blocos, que é a parte da fundação vai entrar em um procedimento de mais ou menos uns 300 metros de concreto na fundação E aí vai dar o procedimento dessa máquina aí, a PC para descarregar esse material para poder iniciar o fechamento das forras metálicas, depois que começar a arrasar as estacas, tem baixa destaca aí para começar já está o geradorzão aí para começar os procedimentos Fé em Deus aí e tudo dá certo com Deus na frente, tudo é possível nada é impossível com Deus na frente só ter fé em Deus e trabalhar que tudo dá certo eu viajando, eu viajando, fiquei embora agora o tempo, sabe? eu voltei agora, eu estava trabalhando aí, que foda, que foda foda e aí, filho olha o meu trabalhador aí, moça está saindo do gato agora, hein? e aí, filho e aí